e aí galera vou compartilhar com vocês um novo efeito de câmera estilo do gta 5 feito pelo Samontic 25 que é um efeito bacana a gente já conhece alguns efeitos aí de zoom que deixa meio panorâmico dá uma esticada na imagem só que esse novo efeito ele movimenta a câmera de um jeito bem diferente quando você gira a câmera repare que o personagem não fica mais travado no centro ele muda a posição do lado direito lado esquerdo para ficar bem parecido com o estilo de gta 5 fica muito legal esse efeito olha só a câmera fica meio que de lado quando você se movimenta então você vai andar com ele normalmente não é preciso mirar com a arma nem nada quando você jogar com a arma ele fica normal e quando você anda a câmera dá esse novo efeito eu estou utilizando junto com esse efeito de câmera o efeito building que eu já postei vou deixar na descrição aí o efeito de zoom na câmera que dá uma puxada né para ficar bem mais parecido ainda olha só esse efeito de puxada de imagem né e ficou muito legal ficou perfeito ó quando entra dentro de algum veículo fica normal de boa quando você entra dentro de algum veículo ele fica só com o efeito do build dig aqui ó de longe né feito de longe ele fica normal ó fica centralizado né agora quando você sai do veículo ele já se posiciona na câmera estilo de gta aqui ó sim ó meio de lado tá a primeira vez que você colocar no jogo aí como você vai estar acostumado com a câmera travada no centro do personagem pode ser que vocês fiquem um pouco tonta aí na hora de controlar mas logo logo você você vai se acostumando com esse novo efeito de de câmera tá então é completamente compartível com o efeito building aqui ó de que para deixar a tela mais panorâmica né como se fosse uma lente ótica então é dois scripts que eu tô usando aqui tá esse daí do efeito de câmera de gta 5 mais o efeito building tá muito legal esse efeito ó como eu utilizo o controle de play 2 eu acabei me acostumando aqui ó aí ele dá uma leve puxada ó se você correr reto pra frente assim sempre reto ele vai ficar tipo querendo ficar girando ó então você tem que ficar controlando puxando pra direita ou pra esquerda se você quiser manter um sentido mais reto né mesmo assim eu achei bem interessante isso e resolvi compartilhar com vocês aí né os inscritos do meu canal merece sempre novidades aí beleza então galera novo efeito bacana aí ó olha só isso para o seu gta san andreas beleza então então fui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.